E aí Clashers, beleza? Rapaziada, é o seguinte, manos, eu estou aqui ao vivo, rapaziada, tá todo mundo comigo aqui, mano Tem muita gente comigo aqui na live, ó lá, tem o Shadow Danny, tem também ali o Henrique Games, a Joyce, o Bruno, o Shadow, o Gustavo 50, o Lazan Tem muita gente acompanhando, se você não acompanha as lives aqui na StreamCraft, o link tá aqui embaixo na descrição Tem torneios e premiações pra vocês, rapaziada, mas hoje, hoje eu tive a sorte de abrir um baú de ouro aqui ao vivo Estou em live agora, nesse momento, gravando esse vídeo e apareceu isso aqui, rapaziada, apareceu aqui um baú de ouro com carta lendária Olha que top, mano, no meio de uma live do nada, foi muito bacana, então vamos lá, a galera tá ficando louco, mandando um salve O Ferreira ali, mandando um salve pra mim, tá todo mundo mandando um salve Então, mano, vamos abrir agora, comentem aí agora qual a carta lendária que você acha que vai vir aqui É claro, o pessoal do chat já tá mandando, a Joyce falou que vai vir princesa O meu amigo Gustavo falou que vai vir, vai vir Dragão Infernal e o Bruno de Spark Então, comenta você aí qual a carta lendária que você acha que vai vir agora Vamos lá, então, partiu, um, dois, três e... Foi! A carta é o tronco, mano, 3 barra 10, o tronco, a carta lendária aí, no baú de ouro, rapaziada Muito top, né, mano, muito top mesmo Bom, pra não ficar só isso aí, né, pessoal, Joyce, aí todo mundo que tá na live aí, rapaziada, que tá aqui na live comigo Vamos fazer o seguinte, vou abrir esse baúzinho de prata aqui também Não vai vir nada de bom, muito provavelmente, porque deu sorte ali, né, abri, pô, abri um baú daquele E conseguiu, um baú da coroa aí, conseguiu uma carta lendária, não é pra todo dia, né, mano Bom, vamos fazer o seguinte, vamos jogar uma partida Eu mandei aqui pra trocar, mas os caras não conseguiram trocar ainda Eu acabei de fechar na live aqui, ó, o desafio das arenas 4, 5 e 6 Agora 7, 8 e 9, ainda não dá pra fechar Mas, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui o meu deck Vamos jogar uma vez com o meu deck, eu não quero nem ver, mano Se vai ganhar, se vai perder Eu já tô feliz, ganhei carta lendária Num baú da coroa, olha que top, mano Vamos lá, então, partiu uma partida aqui Batalha, rapaziada 90 mil likes já lá no Na, na, na Springcraft Mano, se você não tá na Springcraft ainda, você tá vacilando É live todo dia lá, tá muito top Bom, vamos começar aqui então Com o O nosso coletor E bora pra lá, bora pra lá que o negócio tá louco, hein, rapaziada Vamos lá, colocamos o coletor também E vamos ver o que vai rolar a partir de agora, manos Vamos lá Vamos, 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 vamos Coloquei ali minha bruxa sombria desse lado aqui Vamos colocar a bruxa sombria desse lado aqui E a gente vai ver ali o que vai acontecer, mano Vamos lá Opa, lenhador ali Vou colocar também o meu Meu Mega Servo pra travar ali Não dá dano nenhum, não quero dar dano nenhum E vamos no contra-ataque aí, muito bom Segurar também esses Goblizitos Ele tá com um deck Muito forte Que é aquele deck de três mosqueteiros Vamos aqui Gigante com três mosqueteiras Vamos dando dano lá do outro lado também Deixa eu ver aqui se vai dar bom Deixa eu ver aqui se vai dar bom Vamos puxar pra trás Puxa pra trás aqui Pelo amor de Deus Não deixa, não deixa Vamos colocar aqui nosso doberi dragão também Pra acabar também com esse Esses cérebros Esses cérebros aqui também Dá dano aqui Gigante Vamos aqui nosso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos bater aqui E vamos correr pro contra-ataque Vamos correr pro contra-ataque Vamos lá Vamos lá Tem o enviador batendo ali também Vai começar a bater Defendeu bem Segurou Vamos defender aqui também Vamos defender aqui também Boa Seguramos também Já vai travando ali Agora tem duas mosqueteiras ali Que não seria muito agradável não Vamos colocar aqui Vamos puxar lá pro meio Ai meu Deus do céu Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Vai cair aquela torre É, vai cair aquela torre Não tem jeito Não teve jeito Caiu ali Mas tá tranquilo Já tá É como eu falei Eu ganhei uma cartelindária No baú da coroa Mas não quero nem saber Se eu perdi uma partida Não tô nem aí Vamos que vamos Vamos que vamos Que agora a gente vai conseguir Vamos lá Bom, uma torre tá com 1300 A ideia que a gente precisa é Agora a gente vai mudar o foco E vai pra outra torre Pra tentar derrubar aquela torre da direita Porque se a gente derrubar A gente fica na vantagem Olha como é o negócio Vamos lá Vamos agora tentar fazer o combo funcionar E vamos é claro Deixar nosso Agora sim Olha isso Olha quanto eu vou pegar Delixir ali Só nessa doideira Só nessa doideira Eu quebrei as duas mosqueteiras dele E ainda estourei ali o Puxa ali pro meio Puxa ali pro meio Puxa ali pro meio Vamos dar dano aqui pra bem E vamos ali No contra-ataque No contra-ataque Vamos no contra-ataque Meus amigos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai vai galera Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Ai, ai, ai Tá dando, tá dando Tá dando, tá dando Tá dando Tá dando Tá dando Vai, vai Lenhador Ai meu Deus do céu Agora complicou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tem problema Tá bom Não tem problema nenhum O importante é que nós conseguimos Não, três com duas coronas Não Vamos puxar aqui pro meio Não vai dar duas coronas na gente Mas não tem problema nenhum Nós ganhamos um baú Uma carta lendária do baú da coroa Mano Nunca Muito difícil isso É quase uma coisa que não acontece Acontece de cem, cem anos Mas tá bom rapaziada Então é isso Muito top Fica ligado aí Porque tem muita coisa lá no StreamCraft Se você não tá lá ainda Tá vacilando Entra aí na descrição Tem o link E também tem o link Do Discord oficial Que a Joicinha criou pra gente Tamo junto rapaziada É nóis Um abraço Um Deus Fui